Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho estafado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Se liga, dedo Toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que é amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua ficada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga, dedo Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Oi, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Oi, toma, toma, vá pro vá pro Se liga, dedo Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto E come, come, come e me se entende Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, tô par tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira é quem te deixa lutar Quando lembrar da gente, tô par tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira é quem te deixa lutar Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas eu sei se insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, tô par tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa lutar Quando lembrar da gente, tô par tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Mas a pegada de vaqueira é quem te deixa lutar Diferência entre ele e ele A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Tô me apelada E na DNA meia E cobertor É que com ele você tenta Comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua ponta E no seu corpo Vem que com ele você tenta Comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua ponta E no seu corpo É o jovem picado E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Tô me apelada E na DNA meia E cobertor É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá cansado ali de mim Porque ele não aguenta, sabe que comigo até o trabalho é diferente Deixa a marca na sua ponta e o seu corpo É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá cansado ali de mim E ele não aguenta, sabe que comigo até o trabalho é diferente Deixa a marca na sua ponta e o seu corpo que abre e fica bebê Tô com saudade de beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá, conheço de longe é Soria Mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você O meu colinho, quieto lá sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho, quieto lá sentada Então senta danada Então senta danada Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá, conheço de longe é Soria Mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você O meu colinho, quieto lá sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho, quieto lá sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho, quieto lá sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho, quieto lá sentada Então cê tá danado, então cê tá danado, cê tá danado Tô novinha, onde você vem parar, perdidinha, doida pra me encontrar Viciada, quem tá querendo mais? Sou maqueiro, diferente dos iguais Ô novinha, onde você vem parar, perdidinha, doida pra me encontrar Viciada, quem tá querendo mais? Sou maqueiro, diferente dos iguais Eu puxo o cabelo, dou beijo na boca e a novinha pede mais Ô maqueiro, que falou que ela filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa e não vai Mas na cama o ruído é bom demais Eu sou maqueiro, que falou que ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa e não vai Mas na cama o negócio é bom demais Ô novinha, onde você vem parar, perdidinha, doida pra me encontrar Viciada, quem tá querendo mais? Sou maqueiro, diferente dos iguais Ô novinha, onde você vem parar, perdidinha, doida pra me encontrar Tá viciada, quem tá querendo mais? Sou maqueiro, diferente dos iguais Eu puxo o cabelo, dou beijo na boca e a novinha pede mais Ô maqueiro, que falou que ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa e não vai Mas na cama o ruído é bom demais Eu sou maqueiro, que falou que ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa e não vai Mas na cama o negócio é bom demais Mas na cama o negócio é bom demais Isso é 21 imperador, todo mundo só de paregão Vem que vem! O nome da bala é volta, rapariga Que já não aguento mais em vencer você Vem na pegada diferente, 20 imperador Ovo aqui, sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, bebê Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim Serve de imperador, papai É som de boletão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Como ela acha pé quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Tá com shotada, tá aquela citaquinha que tu vem Tá com shota, tá com shota, tá com shota Tá com shota, tá com shota Tá com shota, tá com shota Muriel que gravou, mais uma que estourou Muriel pronunciou, mas o hit quer explodir Ah, por você, meu coração quer Que eu me envolvi comigo, mas não consegui Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sacadinha que tô tendo Chama DJ Gunda Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tô tendo Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tô tendo Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tô tendo Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém É mais um abraço, só você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tô tendo